Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Oi, gente, primeiro vídeo do canal agora desse ano de 2019, né? Primeiro, eu quero desejar feliz ano novo a todos e a todas, tá bom? Quem é inscrito e quem não é inscrito também, tá bom? Espero que seja um ano aí de muito sucesso em todos os sentidos aí da nossa vida, tá bom? Bom, gente, eu andei meio assumida, né? Tanto aqui do canal como dos grupos. Tô voltando hoje, até dêem um oi aí pro pessoal dos grupos que eu participo no WhatsApp, tá bom? Dizendo que eu ressuscitei. Fui viajar, então também fiquei aí fora, foi pra gente uma pessoa que eu amei. Então quem é de outra pessoa mora aí numa cidade maravilhosa, tá? Porque eu adorei estar passeando aí. Depois, quando eu voltei, logo em seguida eu fui pra praia, então assim, andei viajando aí um pouquinho, tá bom? É, gente, como vocês notaram no vídeo, né, no vídeo novo título, hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês como foi a minha experiência em ser líder da Jiquiti, tá? No caso, esse foi o principal motivo por eu ter desaparecido aí dos grupos e aqui do canal porque tomou muito meu tempo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos partir do princípio, né? Vou tentar ser breve, mas acho que vai ser meio impossível. Então vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com a Jiquiti, eu peguei pra ter uma linha infantil, uma opção mais barata, porque a Odora não tem e Natura é só mais em a mamãe bebê, Natura é essas coisas, tá? Sempre achei uma gracinha aquelas miniaturas e tal. Gente, eu moro numa cidade, eu moro aqui na BC Paulista, eu não sei se vocês conhecem, eu moro em São Caetano do Sul. É uma cidade onde as pessoas têm poder aquisitivo até um pouquinho elevado. E o que acontece? Quando eu oferecia Jiquiti, as pessoas meio que não querem... Ah, não, é Jiquiti, eu não quero. Então, assim, não queriam ver revista, não queriam sentir a mostra, não estavam abertas a estar conhecendo a marca, tá? Então aqui o pessoal tem um certo preconceito e vocês vinham pelas minhas aberturas de caixa, que sempre era valor mínimo. E sempre eu tinha que estar completando o pedido, porque eu não conseguia nenhum valor mínimo de Jiquiti, que é de 140 reais pra mim, tá? Bom, eu já tava meio que decidida a não trabalhar mais com a marca quando eu recebi a proposta de ser líder. Eu achei meio como se fosse um sinal, sabe? Que a gente recebe que talvez eu pudesse tentar um pouquinho mais e pensei e aceitei. Eu sempre deixei bem claro pra minha gerente que eu não ia abandonar as marcas com as quais eu trabalhava, que são Natura e Eudora. E que se isso viesse a atrapalhar nas minhas vendas, eu com certeza largaria a liderança da Jiquiti, mas as minhas marcas eu jamais deixaria, tá bom? Isso eu sempre deixei bem claro, nunca enganei nesse quesito, tá? Bom, ai gente, tá suando, tá muito calor. O que mais? Mas foi indo, eu entrei então como líder, tomei a frente no episódio 15, fiquei no episódio 15, episódio 16, episódio 17, que aqui na minha região o episódio 17 acabou dia 28 de dezembro, tá bom? Eu tava com uma rede de 121 consultoras, dessas 121 consultoras, gente, sem brincadeira, acho que umas 90 consultoras eram assim bem senhorinhas, tá? Então assim, a Jiquiti, ela tem muita vendedora senhora, assim, pessoas de idade. E a maioria delas não são assim aquelas senhoras antenadas com o mundo virtual, então assim, não sabem mexer no computador, não sabem passar pedidos sozinhas. Algumas nem tem WhatsApp, algumas nem tem celular, então era só telefone fixo. Então assim, era um trabalho bem árduo, tá? Porque que me tomava muito meu tempo. Não era difícil, não é difícil, tá? O trabalho é cansativo e assim, desgastante, tá? Assim, eu ficava muito estressada. Então assim, são pessoas totalmente perdidas, não sabem que episódio estão, pessoas que você liga pra pegar pedido, passava dois batons e achava que dois batons era um pedido. Pessoas assim, gente, bem perdidas mesmo, tá? Em dia de fechamento, eu ficava até umas 15 pra meia-noite, 10 pra meia-noite, colocando pedido de consultor no site, tá? Inclusive, meu marido falava, Samanta, são 11h40 da noite, e aí? Eu falei, e aí que eu não posso fazer nada, né? Tô colocando pedido. Então assim, a gente tem metas, claro, a serem cumpridas. E não são metas, assim, baixas, não são metas inatingíveis, porém, você tem que correr atrás. Então assim, gente, serviu como experiência, tá? Eu larguei a liderança, entrou já uma outra pessoa no meu lugar, agora no episódio 1, tá bom? Eu fiquei até o episódio 17 pra minha gerente conseguir colocar outra pessoa no meu lugar. E ela tomou a frente agora no episódio 1, tá? Eu não sei se eu vou continuar trabalhando com a Jiquiti como consultora, tá? Como vocês sabem, eu já dei a novidade de que eu vou pegar a Avon, tá bom? Eu, inclusive, já recebi a executiva da Avon aqui na minha casa, ela já me deixou revista. Eu já tô aí divulgando, tá bom? Pros meus clientes e eu vou tá iniciando na campanha 4 da Avon. Então assim, já que eu só vendi a linha da Jiquiti, no caso infantil, eu tenho a Avon que também tem linha infantil, né? E com muito mais variedade também, tá bom? A Avon é uma empresa que se vende sozinha, né? Existe aí há mais de 100 anos. Então assim, tá tendo até uma boa aceitação. Então, no caso de Jiquiti, gente, eu só vou continuar, eu vou continuar mostrando a revista. Se eu tiver o pedido mínimo da Jiquiti, eu vou deixar meus clientes bem cientes. De que se eu conseguir, se eu atingir o pedido mínimo, eu passo o pedido. Se eu tiver que incluir qualquer coisa que seja, se eu tiver que completar o pedido, eu não vou passar, tá? Então, como eu sei como funciona, né? Que eu posso ficar até 5 episódios sem passar pedido, né? Então, chegou no sexto episódio, se eu não passei o pedido, eu realmente perdi o cadastro, tá? Perdi mesmo, de verdade. Então, eu posso ficar aí até 5 episódios sem passar nenhum pedido e, de repente, no sexto eu coloco alguma coisinha só pra não perder o cadastro, sei lá. Mas, assim, não é garantia mais de que terá abertura de caixa sair do Jiquiti, tá bom? Não é garantia. Inclusive, eu estou pra fazer a nova remessa dos meus cartões de visita e eu não vou colocar o nome do Jiquiti, tá bom? Outra coisa. Então, assim, eu acho que pra quem só trabalha com o Jiquiti, é um ótimo negócio você ser líder, tá bom? É algo bacana nesse sentido. Então, assim, você não tem outras marcas pra se preocupar. Então, assim, é só o Jiquiti. Então, dá pra você conciliar em ser líder e fazer suas vendas, tá bom? Então, assim, acho que só funciona pra quem realmente só trabalha com o Jiquiti, que era o caso de todas as outras líderes do meu setor, tá? Então, assim, a gente tinha reuniões, tanto de consultor como reunião de líderes. Então, assim, todas só trabalhavam com o Jiquiti. Quem trabalhava com outras marcas, deixou de trabalhar com as outras marcas pra continuar sendo líder do Jiquiti, porque não conseguia conciliar as duas coisas, tá bom? Pra mim, não foi vantajoso. Eu não tenho saída do Jiquiti. Eu era obrigada a estar sempre ativa, obviamente, né? Em todos os episódios. E as minhas vendas caíram, assim, muito. Vocês, acho que perceberam pelas minhas aberturas de caixas, que as vendas realmente caíram. Eu não tinha tempo de visitar meus clientes, porque cada cliente que eu vou, eu levo de 40 minutos a uma hora em cada cliente. Porque eu tomo café, eu tomo até cerveja, gente. Eu bato papo. Vocês são clientes amigos. Então, não é aquela coisa de ir lá, passar rapidinho 10, 15 minutos, não. Então, assim, eu não tinha tempo de visitar cliente. Eu não tinha tempo de divulgar a revista, de ficar caçando as imagens, de ficar fazendo montagem, de ficar... Gente, eu não tinha tempo. Não tinha tempo, tá? Então, assim, toma muito tempo mesmo. Então, pra quem só trabalha com a marca Jiquiti, eu acho que até dá pra ser legal. Agora, no meu caso, não dá, gente, assim. Só fiquei estressada. Só, assim, acabar, despencar minhas vendas. E eu falei, não. Não quero mais. Não é pra mim. Não compensava financeiramente. Assim, eu não vou poder falar valores pra vocês. Mas... Vai, eu não ganhava... Eu não conseguia tirar o que eu tirava de vendas, assim. É coisa, assim, bem menos de mil reais. Sabe? Então, assim, bem menos. Então, realmente não compensava, gente. Assim, é... É muito desgastante. E... Outra coisa, assim, que eu vou ser bem sincera. Eu não sei como funciona nas outras marcas, tá? Como é ser líder das outras marcas. Mas, é... O que interessa pra uma marca, gente? É... O que interessa pra uma marca é você colocar consultor, tá? O que interessa pra empresa é isso. Você tem que colocar consultor novo. Tá bom? Então, assim... Existe uma tabela de ganhos, de porcentagem. E... Nós líderes... Então, assim... Explicando mais ou menos. Eu tinha cinco consultoras pra perder, tá? Que já tava no... Inativo seis, que a gente chama. Que é seis episódios sem passar pedido. E que vai sair. Ou seja, o meu saldo ficava negativo em menos cinco. Porque eu ia perder cinco consultoras. O que acontece? Eu teria que colocar, no mínimo, seis consultoras novas. Ou seja, cinco pra cobrir essas cinco perdas. E uma pra ficar com saldo positivo. Então, deu pra entender mais ou menos? Vou perder cinco. Eu tenho que colocar, no mínimo, seis. Ou, no mínimo, cinco. Pelo menos, eu teria que zerar. Eu teria que ficar com saldo zero. Ficando com saldo zero, eu não ganhava nada. Tá? Só ganhava em cima de... Da porcentagem lá que vendia no total das consultoras. E que... Era uma merreca coisa de duzentos reais, trezentos reais. Isso daí, gente. Que é o que eu vou pegar agora do episódio 17. Então, assim... Pra vocês terem noção, tá? E... Então, assim... O que interessa é colocar pessoas. Quanto mais pessoas, quanto mais consultoras você coloca... Maior vai ser o seu retorno. Tá bom? Maior vai ser o seu ganho. Então, na verdade... É... Você ganha mais colocando pessoas... Do que pegando pedido dessas pessoas que você já tem. Então, assim... Pegar pedido... É o de menos. Tá? O que você realmente ganha... O grosso... Tá? Não sei como funciona as outras marcas. Mas o grosso que você ganhava... Era quanto mais pessoas você colocava. Então, assim... Tenho cinco pra perder... Eu tenho que colocar no mínimo cinco pra ficar com saldo zero. Mas continuo ganhando bolhufas. Então, eu teria que colocar seis pra ficar com saldo um. Tá? Sete ficaria com saldo dois. E assim, consecutivamente. Tá bom? Então, acho que deu pra entender mais ou menos. Eu não sou uma pessoa que sai na rua caçando o povo. Então, assim... É... Não é de mim... É... E panfletar... E caçar consultor na rua. Nada disso. Tá? Então, assim... Era o que a Jequiti mandava. E indicação de outras consultoras. Tá? O problema do Jequiti é que, assim... A pessoa deve vinte reais... A pessoa tá com o nome sujo. Assim, não tem limite algum. Tá? De a pessoa tá devendo alguma coisa. Então, assim... Vinha muito cadastro negativado. E aí, esses cadastros negativados... A pessoa tinha que entrar na Jequiti somente com o boleto à vista. Então, assim... Era mega difícil transformar essa pessoa em um consultor. Entendeu? Então, assim... Gente, era muito, muito trabalhoso. Tá? Já tá um vídeo aí de quase 15 minutos. Que eu tô tentando resumir o porquê eu saí. Então, assim... Quero deixar bem claro o que eu saí. Serviu como experiência pra nunca mais. Porque, assim... Eu não quero mais ser líder de nenhuma empresa. Tá? Mesmo que Natura me convidar pra ser líder. Eu não quero. Não sei como funciona, mas eu não quero. É... Da Avon me tornar executiva. Não quero. Então, assim... O dia que eu vier aqui com o vídeo no canal pra vocês. Falar... Eu me tornei líder da Natura. Me tornei executiva da Avon. Então, vocês podem me bater. Me xingar. Falar um monte aí pra mim nos comentários. Porque eu não quero, gente. Não quero mais esse tipo de coisa. Tá? A não ser que eu trabalhe só com aquela marca. Tipo, se eu trabalho só com Natura, você lidera da Natura. Trabalho só com a Avon, você executiva da Avon. Entendeu? É... Não quero. Em modo algum, jamais vou aceitar o cargo de liderança novamente. Então, assim... Pra vocês verem como realmente foi... Pra mim, uma experiência péssima. Tá bom? Então, é isso. Eu só queria deixar aí resumindo pra vocês. Que não me deu pra resumir. O porquê do meu sumiço, coisa e tal. E esse vídeo que eu tava devendo pra vocês. Tá bom? Então, eu volto aí essa semana. Com novos vídeos. Vai ter aberturas de caixa. Que eu vou fazer minha pedida da Eudora. Então, aí eu volto com outros vídeos pra vocês. Tá bom? Então, deixem aí o seu like. Beijinhos. E ótimo começo de ano pra todos. Beijos, beijos, beijos. Até mais.